Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa, a Assembleia de Mato Grosso avança na criação de um banco de sangue virtual. Em Minas, debates sobre o Plano Estadual de Educação abordam a inclusão nas escolas. Iniciativas do Espírito Santo ajudam a combater o tabagismo. Direto do Congresso, TV Câmara avalia o primeiro ano da lei que ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos. E a TV Senado explica a nova lei que regulamenta o mandado de injunção. No quadro Vitrine, vamos conhecer os garis que lutam por vitórias no MMA, enquanto cuidam das ruas de Florianópolis. Come on, let's go! A Assembleia de Mato Grosso está debatendo a criação de um banco de sangue virtual. A ideia é garantir o bom atendimento nos casos de emergência médica. Todo mundo sabe que o sangue é fundamental para a vida. Afinal, ele transporta oxigênio, nutrientes e células de defesa. Porém, muita gente esquece que o sangue também carrega outro elemento crucial para o ser humano, a solidariedade. Nós, do movimento social, que luta por terra, por justiça, por transformação social, também lutamos pela vida. E o sangue é vida. E isso nós organizamos o nosso pessoal para doar o sangue deles para aquelas pessoas que necessitam de uma vida que estão precisando tanto nos leitos. Para estimular e promover a solidariedade, tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso um projeto de lei apresentado pelo deputado José Domingos Fraga. A proposta institui um banco de sangue virtual, criando um cadastro voluntário de doadores no Estado. O arquivo será composto exclusivamente por servidores públicos e administrado pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com o MT Hemocentro. No banco de dados, devem existir informações relativas ao tipo e às características do sangue de cada doador, além das formas de contato com essas pessoas, que serão acionadas em caso de baixa dos estoques sanguíneos. Isso permite com que nós possamos até, através do MT Hemocentro, conveniar com outros hemocentros de outros estados que não há falta de sangue em função de, nesse cadastro, ter todos os dados pessoais e o tipo sanguíneo que nós possamos utilizar desse cadastro virtual para atender de uma forma totalmente humanitária os irmãos nossos brasileiros de outros estados. Então, é uma iniciativa louvável que facilita, sem sombra de dúvida, a vida dos servidores públicos estaduais que não precisa ir até o Hemocentro para se cadastrar. E, além disso, também é aberto para a sociedade matogrossense, que queira também usufruir dessa ferramenta disponibilizada aos servidores estaduais. O Hemocentro já mantém um amplo cadastro geral de doadores em Mato Grosso. No total, são quase 80 mil nomes. Porém, ainda é insuficiente o número de doações efetivas provenientes desta listagem. Segundo dados oficiais, o Hemocentro precisa de quase 44 mil doações de sangue por ano. A necessidade de sangue é diária. A gente precisa, em média, de 120 doações dia para que a gente mantenha um estoque estratégico adequado. A gente quer que os doadores venham de maneira altruísta, que queiram sempre doar sangue, que se cuidem para continuar sendo doadores. Isso é a meta mais importante de qualquer trabalho. Para se ter uma ideia, mesmo tendo 80 mil pessoas cadastradas no Banco de Dados Geral do Hemocentro, O número de doações provenientes desse arquivo, em um período de 16 meses, não chegou sequer a 23 mil. Ou seja, pouco mais de 46 bolsas de sangue por dia. O caminho ainda é longo, mas o projeto de lei da Assembleia de Mato Grosso tenta melhorar os números. Todo esse trabalho de doação de sangue e solidariedade, de compromisso com a vida do outro, contribui principalmente com o trabalho realizado pelo Hemocentro. E tudo isso, além de abastecer hospitais, prontos-socorros e todos os municípios do Estado, acaba contribuindo também para salvar vidas, como a do Rian, que está aqui, é um paciente que faz um tratamento há muito tempo. Rian, com qual frequência que você vem aqui? Dois em dois meses, três em três meses. E qual que é para você a importância de receber esse tratamento através de um sistema público? Sangue. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, pouco menos de 2% da população é doadora de sangue. Este número poderia ser bem maior, já que são poucas as restrições para doar, como fala a diretora do Hemocentro. O que impede as pessoas hoje ainda de serem doadoras de sangue? Ter vontade de e ter saúde. Eu acho que a vontade de contribuir com o próximo, sem ganhar nada em troca, isso é a coisa mais importante. Você só vai descobrir isso o dia que você vier aqui e fizer a primeira doação. Eu juro para ti, você não sai mais. Para ser doador de sangue, é necessário idade entre 18 e 65 anos e também peso acima de 50 quilos. As doações ficam restritas para as pessoas que tiverem ingerido bebida alcoólica 12 horas antes da doação, quem tiver diagnóstico de hepatite após os 10 anos de idade, ou então diagnóstico de doenças transmissíveis, como AIDS, sífilis ou chagas, por fim, tiver tido relação sexual sem preservativo com parceiro desconhecido ou eventual. Além disso, também não podem doar mulheres grávidas ou que estiverem amamentando. Alunos especiais, comunidades indígenas e quilombolas. Esses são alguns dos grupos que marcaram presença na Assembleia de Minas Gerais. Eles participaram do fórum técnico que está discutindo o novo plano estadual de educação. As mãos para o alto são aplausos. Mesmo com deficiência auditiva, Mariana não ficou em silêncio durante os debates. A sugestão dela para incluir libras como primeira linguagem nas salas de aula bilingües foi acatada. O grupo que discutiu a educação inclusiva teve ampla participação. Com 20 anos de experiência, Ana Regina argumentou que as pessoas com deficiência não devem exceder o tempo na escola. A escola é uma das etapas de vida dessa pessoa. Ela tem direito ao trabalho, ela tem direito à convivência social. O tema dividiu a plenária quando as propostas sugeriram que as crianças com deficiência devem estudar em salas de aula convencionais. Toda vez que a gente escuta dos especialistas que tratam das crianças especiais, a gente ouve falar que o trabalho especializado para determinado tipo de problema de demanda, esse trabalho especializado não pode ser feito pela escola. Nós já passamos esse período da segregação em que as pessoas diferentes eram apartadas, levadas para um lugar entre os iguais, eles ficavam lá. A sociedade não é assim. As propostas para o plano ainda sugeriram a inclusão e a garantia de educação para as comunidades indígenas e quilombolas. As tradições e a história desses grupos devem estar em todos os currículos escolares. Se falar da história do país e levar em consideração a contribuição e a formação da sociedade brasileira com a contribuição dos povos indígenas, é anular e deixar essa história por incompleta. O clima começou a esquentar entre os participantes quando se discutiu a proposta inspirada em um projeto em tramitação no Senado, chamado de Escola Sem Partido. Segundo a nossa Constituição, o professor tem a liberdade de ensinar, mas ele não tem a liberdade de expressão. O projeto, na verdade, é a favor do pluralismo de ideias. Falar que na escola não tem ideologia é um engodo imenso. Eu tenho que ter ideias, eu tenho que ter valores, eu tenho que ter cultura e acreditar nisso e repassar nisso. O Estado do Espírito Santo está investindo no combate ao tabagismo. Vale tudo para reduzir o consumo de cigarro, de mutirão no dia sem tabaco, até um programa de controle promovido pela Secretaria de Saúde. Pertinho de ganhar Heitor, no último mês de gestação, Ana Lúcia Rodrigues aproveitou o mutirão de combate ao fumo, realizado pela Comissão de Saúde, para começar a luta de parar de fumar. E o que você mais espera? Que seu filho nasça com o quê? Saúde. E para isso, você está pensando em parar de fumar? Sim. Para depois que ele nascer, deixar o cigarro bem longe dele? Sim. Ela tem o exemplo e o apoio da irmã, Irene Rodrigues, que está livre do vício há sete anos e sentiu mudanças profundas na rotina. Quando eu caminhava, eu sentia muito cansaço, depois eu comecei a caminhar normal. Hoje eu consigo correr mais do que quando eu fumava, hoje eu consigo fazer mais exercícios do que quando eu fumava, entendeu? Tudo que eu não conseguia fazer quando eu fumava, hoje eu faço o dobro, entendeu? O mutirão celebrou o dia estadual sem tabaco, 31 de maio. Exames rápidos, como verificar a pressão, glicose e testar o nível de monóxido de carbono no pulmão, dão uma ideia de como anda a saúde. E os fumantes que querem largar o vício podem contar com a ajuda profissional do Programa de Controle do Tabagismo da Secretaria Estadual da Saúde. O programa funciona hoje em 52 municípios do estado do Espírito Santo, não tem custo nenhum para o usuário e ele tem apenas que se dirigir a uma unidade de saúde próximo da sua residência. Personagem importante do mutirão, a boneca Altina, filha do alcatrão com a nicotina, mostra como a fumaça passa pelo aparelho respiratório. O filtro funciona como pulmão e retém as impurezas do cigarro, como acontece com quem fuma. Prova de que o vício não traz nenhum benefício para a saúde. A maioria dos cânceres que a gente adquire, especialmente câncer de boca, de laringe, de faringe e de pulmão, são originados pelo tabaco. Quanto mais a gente conscientizar, fazer esses movimentos, o sentido de fazer com que as pessoas deixem de fumar, é muito pouco ainda. Nós vamos continuar com essa luta. A seguir, a TV Câmara retrata o primeiro ano da lei que garantiu novos direitos aos empregados domésticos. E a TV Senado esclarece a lei que regulamenta os mandados de injunção. O Parlamento Brasil volta já. A TV Senado é a TV Senado.